De balão na mão, de balão na mão Tô de evoqueira, teto conversível, sempre consciente De balão na mão, de balão na mão Tô de evoqueira, teto conversível, sempre consciente Moleque chave, coloca fé na verdade Moleque zica, aí não me explica essa fita Moleque chave, coloca fé na verdade Moleque zica, aí sabe me explica essa fita Não importa se é rap, se é funk ou se é samba Oceitação é verdade dos bamba Sinceridade na rima é o que conta Nem é questão de querer botar banca Não é nem de onde cê é Se tem ou se não tem onde ir na sua conta E não importa se a cor da sua pele Se é preta, amarela, marrom, se é branca Moleque chave, coloca fé na verdade Moleque zica, sabe me explica essa fita Moleque chave, coloca fé na verdade Moleque zica, aí não me explica essa fita Eu sou inspiração total Embarquei na viagem Solto o som animal Porque é o long e o sap Vim na simplicidade, na calamidade não Quero só fazer amizade Eu vim no trapzão Sendo radicalzão Assim seja feita a vontade de Deus E ser feliz é a minha missão Pra demonstrar meu amor por você percorrer Legos e legos e legos Prometo nunca abandonarei você Por todo dia na face da tag E vai do meu coração Cantiga levada do long As vezes sem explicação Mas eu canto com muita emoção As vezes sem explicação Mano o zap ta na contenção E aí rapaziada Na voz MC LOL É o rap, é o funk, é o trap Vai segurando E aí meu mano o zap Fechadão Valeu meu mano o paiva E aí orelha E aí zap Chama no speed Rap com funk na fab Zap MC LOL na track Mic check para os bag Para as minas sem estresse Não teste, não teste Três do peixe com fé E não para na pedida Minha bagama na clique MC LOL chapa quente Mano o zap sai da frente Nova era roubar uma cena Através do som invadindo a net De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueira Teto conversível Sempre inconsciente De balão na mão De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueira Teto conversível Sempre inconsciente Sempre trajada Moleque chave Coloca fé na verdade Moleque zica Zap me explica essa fita Moleque chave Coloca fé na verdade Moleque zica Ela me explica essa fita Te balão na mão Me explica essa vida Não importa se é rap, se é funk ou se é samba